É, Mulher-Aranha. Parece que eu não vou conseguir consertar o nosso Corsa. A gente vai ter que ligar pro mecânico pra ele... Oi! Mulher-Aranha! Homem-Aranha! Tchau, Mulher-Aranha! Você tá muito estranho, que mo... John! Volta aqui! Nunca! Eu vou te pegar! Volta aqui, Godspeed! Não, você não vai sequestrar a minha namorada! Nunca que você vai me pegar! Cadê ele? Ele é muito rápido! Não, eu não... Eu dou mais de cinco soltos por segundo! Toma! Volta aqui, Godspeed! Ai, droga! Não! Eu vou te perseguir! Galera, olha só que doideira! O Godspeed ralou com a namorada do Homem-Aranha! Só que ele ficou triste, porque ele é muito devagar pra conseguir alcançar o Deus da velocidade! Mas, peraí! Tive uma ideia! Nós podemos ajudar o Homem-Aranha a se tornar o Flash mais rápido do mundo pra poder tentar salvar a Mulher-Aranha do Godspeed! Fica no vídeo até o fim pra conferir se isso vai dar certo! Vai deixando o seu joinha e bora lá! Tá, o mais estranho é que aqui no Facebook tá dizendo que o Flash trabalha nesse cabeleireiro, nesse barbeiro aqui! Que estranho! Será que ele se aposentou da vida de Flash? Fígaro, 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 Fígaro! Oi, cliente! Quer cortar o cabelo? Oi, seu Flash! Na verdade, eu queria a sua ajuda, porque o Godspeed, ele sequestrou a minha namorada! E, Homem-Aranha, isso está um pouco quanto difícil, porque eu larguei, fui aposentado dessa vida de herói e agora eu trabalho na barbearia Flash! Você corta o seu cabelo em 5 segundos! Tá, até que parece ser um negócio bem rentável! É verdade, Homem-Aranha, mas a gente vai precisar tentar convencer esse Flash, galera! Ô, Flash, por favor, cara, eu preciso da sua ajuda, porque a minha namorada foi sequestrada! Eu tenho que evoluir e me tornar o Flash mais poderoso do mundo, pra poder ter velocidade suficiente pra derrotar o Godspeed! Ih, não sei não, hein, não sei não! Eu não tô com muito trabalho, muito tempo livre pra poder tá fazendo e resolvendo probleminha de família, não! Ah, mas quer saber? Eu tenho uma dica muito valiosa e importante, que você pode adquirir um pouco de velocidade! Tá, exatamente disso que o Homem-Aranha quer! Então desembucha logo, mano, Flash, fala o que a gente pode fazer pra ganhar velocidade nessa preula! Fala baixo, Homem-Aranha, fala baixo! Aí, vamos falar baixo, bem baixo aqui, ó! Eu sou muito engraçado! Olha, você vai ter que tomar os 3 choques mais poderosos da cidade, pra você poder absorver toda a velocidade do trovão! Eita, caramba, isso vai ficar complicado! Tá, Flash, é só tu passar os 3 localizações pro Homem-Aranha, que eu levo ele lá e a gente tenta resolver esse bagulho, mano! Tá, ah, 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 tá, legal! Parece que recebemos a notificação! Tchau, Flash! Valeu, mano! Ai, galera, o Homem-Aranha tá encrencado! Mas eu acho que, ao invés de a gente perder tempo reclamando, é melhor a gente ir logo pras localizações dos raios! E a primeira localização é numa antena! Caramba, olha que louco! Estamos chegando na primeira antena e começou a chover e trovejar pra caramba aqui! Tá, parece que é por aqui, ó! Uhul! Chegamos! Nossa! Olha a descarga elétrica que o Homem-Aranha vai ter que tomar pra ganhar velocidade, mano! Vamos deixar ele bem na beirinha aqui, ó! Eita, Priula! Tá, agora é só esperar o raio cair em cima dele! Uou! Uou! Caramba, deu certo! A gente conseguiu virar o Flash! Olha, ele já tá muito mais rápido do que o Homem-Aranha! Bora ver aqui! Olha a velocidade dele! Que da hora, galera! Olha isso! Ha, ha, ha! Agora ele vai conseguir levantar os rilões com muito mais facilidade! Hã? Tem alguém atirando aqui! Eita, Priula! Doutor Eggman! Yeah! Doutor Eggman! Muito forte! O que tem um vilão do Sonic que tá fazendo aqui? Calma aí! Calma aí! Ah, tem! Não, não, não! Ah, Eggman! Não! Seja mais rápido! Vou te derrotar, Eggman! Toma! Não! Você seja muito rápida! Yeah! Ah! Legal! Agora eu virei o Flash! Eu só preciso de mais um raio pra poder me tornar o Flash superior! E aí sim, a gente vai atrás do Godspeed e salva a Mulher-Aranha! Beleza, galera! Parece que agora não vai ser um choque de raio! Vai ser um choque de uma rede elétrica! Então, eu já tô vendo que tem alguém tomando conta! E esse alguém é nada mais, nada menos do que o vilão do Andy Verde! Ah! Adoro cuidar da hidrelétrica eólica aqui da cidade! Hidrelétrica eólica? Caramba! Que legal! Tá, então deixa eu fazer uma parada aqui com ele! Calma aí! Hum... É isso! Toma! Não! Não! Corre, Flash! Corre, Flash! Invade essa preula! E vai, 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 vai! Vai, Flash! Vai, Flash! Leva logo esse choque! Leva logo esse choque! Uou! Que doideira! Tá, parece que agora nós estamos mais rápido ainda! Nossa, caraca, velho! Olha a velocidade desse Flash! Easy! Cara, agora com certeza a gente vai conseguir ir atrás do Godspeed! Mas eu só vou precisar da localização secreta dele! Vamos chegar na rua aqui! Uou! Nossa! Ainda bem que eu caí rolando, mano! Haha! Tá, vou chegar aqui na rua e eu vou testar mais alguns poderes desse Flash! Uou, vai! Caraca, ele é muito pica das galáxias! Olha isso! Tem, tem! Haha! Ele destrói tudo com o seu poder de raio! Que loucura, ó! Eita, pelga! Toma! Haha! Toma, toma! Toma a super velocidade! Toma a super velocidade! Caraca, ele é muito forte mesmo! Então vai ser muito fácil derrotar o Godspeed! A gente só precisa saber onde que ele tá agora, né? Caramba, galera! Toma cuidado! Olha só o que eu tô vendo ali na frente! Calma, ele não pode me ver! Esse poder é um pouco ruim às vezes! Tá, olha que doideira! Parece que a Mulher-Aranha está algemada e o Godspeed tá ameaçando ela com uma Nerf! Vamos ver o que ele fala! Tá me ouvindo, tá me ouvindo! Você vai comer bala, novinha! Você vai comer bala se você não pagar toda aquela fiança pra mim! Meu Deus do céu! Que fiança é essa que ele tá falando? Será que a Mulher-Aranha tava devendo alguma coisa pra ele? Vamos escutar um pouquinho mais dessa conversa porque agora até eu tô curioso! Olha, você conversou com a minha mulher sobre os produtos da Natura e você não pagou! Agora você vai pagar com uma taxa de 10% ao mês! Mais caro que o financiamento, novinha! Caraca, velho! O Godspeed é muito mal! Só porque ela não pagou a Natura! Tá, eu vou chegar mais de perto porque agora que eu sou super rápido fica tudo muito mais fácil! Aqui? Legal! Tá! Tô sentindo uma presença estranha aqui! Eu sei! Eu vou ter que acelerar, eu vou ter que fazer o meu, galera! Vamos esperar só ele se afastar um pouco da Mulher-Aranha! Quer saber, novinha? Eu vou pegar a distância pra acabar logo com a sua raça de uma vez por... Ah! Toma! Ah! Não! Ah! Você é muito... Ih, você! Flecha e formiga! Ah! Toma! Bei! Yeah! Eu matei você, Godspeed! Eu te derrotei e agora é só eu liberar aqui a Mulher-Aranha! Aqui, deixa eu tirar o cadeado dessa preula! Galera, que aventura sensacional! Parece que agora o Homem-Aranha vai poder voltar a ser o Homem-Aranha de novo e vai ter a sua namorada sã e salva! Tá! Conseguimos descadear ela e agora ela tá tranquila aqui e ela vai agradecer o Homem-Aranha com um beijo! É, parece que isso deu muito certo! Valeu e até a próxima!